Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que nesta semana traz para você o Bitcoin Waves mostrando a quinta onda que está para chegar, uma onda que vai ser colossal, uma onda que vai ser monstruosa. E você vai ser quem nessa história? Você vai ser o Ítalo Ferreira? Você vai ser o Medina? Ou você vai fincar a sua prancha na praia? É isso que eu quero saber. Vou mostrar isso no vídeo de hoje para vocês e, obviamente, aquela nossa análise on-chain para saber o que vai acontecer durante esta semana. Mas não se esqueça do like do professor. E aqui, pessoal, está o artigo que eu acabei de publicar, tá certo? E chama de a quinta onda do Bitcoin, a quinta onda que está para chegar. Eu publico esse artigo lá no Medium, vou deixar o link na descrição para vocês deixarem a palminha para mim aqui, tá certo? Pessoal, deixem a palminha lá, não é like, lá é palminha. Mas deixem a palminha para o professor para ajudar na divulgação dessas análises, tá bem? E, obviamente, não se esqueça de deixar o like aí, compartilhar o conteúdo com os seus amigos, tá bem? Bom, a quinta onda do Bitcoin, então, está para chegar e, obviamente, vai acontecer justamente por causa do halving que está para acontecer. Ele acontece a cada 210 mil blocos. Nós estamos aí, passamos de 815 mil e 500 blocos e a espera é que vai ter um halving aí em 840 mil bitcoins. Os sites estão todos apontando para abril de 2024. Então, eu mostro aqui como que eu faço o Bitcoin Wave, tá certo? Eu faço uma combinação linear das ondas anteriores, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta onda, para ver como que vai ser a quinta onda. Então, os bitcoins a longo prazo que eu tenho utilizado para me ajudar nas minhas contas, o que mais me ajuda é o Bitcoin Waves. E aqui está para vocês darem uma olhadinha no texto e darem uma estudada nas ideias aqui e veja aqui que está o nosso modelo do Bitcoin Waves, mostrando que vai começar uma onda colossal em 2024, que só vai terminar lá em 2025. Então, em fevereiro de 2024, estará decretado o fim do bear market. E nós vamos, então, começar com a nossa bull run, que vai passar aí um ano e meio. Pelo menos, eu coloquei aqui o que o modelo está prevendo. O modelo prevê aí para 19 de abril o ápice, podendo ter uma margem de erro de 36 dias, tá bem? Então, obviamente que todo modelo estatístico tem uma variação. E está prevendo 176 mil dólares no caso normal. Se a gente tiver um black swan, ou se a gente tiver um cisne negro, como foi a Covid-19, ou, por exemplo, uma guerra, um conflito geopolítico, como eu coloquei aqui, ou um problema econômico muito sério, o Bitcoin vai chegar a 106 mil dólares. Então, veja que é três vezes mais o valor de agora, mesmo numa situação ruim. Então, aquela ideia que o pessoal estava falando, vai para 12k, vai para 9k. Meu amigo, só se você torcer agora para o fungo do The Last of Us dominar o planeta Terra, ou a Binance quebrar, ou os Estados Unidos atacar a China, tem que ser alguma coisa muito séria, porque senão, meu amigo, o Bitcoin vai para 176 mil dólares. E, se a economia nossa tiver robusta, e não duvido nada disso, está certo, pessoal? Tem muito lançamento novo, como as inteligências artificiais, etc. Tudo isso faz a economia crescer. Pode, sim, o Bitcoin atingir até 247 mil dólares. E você, se isso acontecer, de que lado você vai estar? Então, não se esqueça de deixar as palminhas lá para o professor, está bem? Muito bem, para essa semana, pessoal, o que nós temos observado? Nós temos observado aqui que aqui é que mora o nosso problema. Virou a nossa grande resistência e a gente está com dificuldade de ultrapassar essa resistência. Estou achando, pelo que eu tenho acompanhado dos dados on-chain, sem olhar o resto do mercado, estou achando bastante difícil a gente conseguir superar essa marca essa semana, está certo, pessoal? E vou tentar mostrar para vocês o porquê que eu imagino que nós vamos bater lá de novo e vamos recuar, porque está muito difícil. Primeiro, eu tenho observado aqui a saúde da rede. Então, a saúde da rede, por exemplo, observando o número de transações, veja que o número de transações, ele veio acompanhando essa subida do Bitcoin, acompanhando, e agora ele está fazendo um movimento aqui, que eu estou considerando como um movimento que está mostrando que a força compradora e o pessoal na luta pelos seus Bitcoins estão ficando um pouco saturados. Então, o mercado um pouco saturado mostra que já está um pouco estafado dessa corrida que nós tivemos aí durante esse bear market, está bem, pessoal? A mesma coisa estou observando no número de endereços ativos, o número de endereços ativos, por exemplo, cresceu só 1,5% nessa semana, e ele também está fazendo esse pequeno movimento e está me deixando um pouco preocupado com o que pode acontecer essa semana, porque será que nós vamos ter uma reversão aqui? Ainda que seja que nós estejamos aí na casa de mais de um milhão de endereços ativos, está bem? Olhando ainda a saúde da rede, olhando os novos players chegando, o pessoal que está começando a conhecer o Bitcoin, que estão abrindo novas carteiras, nós também durante essa corrida acompanhamos a subida deles, e agora nesse exato momento nós estamos vendo uma pequena queda, ainda que nós estamos aí com 561 mil carteiras novas sendo abertas diariamente. Então veja quanta gente nova continua chegando na rede Bitcoin, mesmo nós estando no bear market. O que isso significa, professor? Significa que a rede continua saudável, e o ano que vem, quando começar a bull run de verdade, isso aqui vai explodir, está bem? Quem está segurando bem a rede até agora são os mineradores, eles tinham prometido 300 hexahashes por segundo de velocidade para mim, e eles estão agora em 462 hexahashes por segundo, na média de 7 dias. Eu vou tirar aqui para vocês verem que nós tivemos uma alta histórica, antes de ontem, está vendo? em 521 hexahashes por segundo, mas agora caiu bem, está vendo? Está um pouco menor do que o da semana passada, por isso que eu estou dizendo que pode ser que nós estamos aí numa região de saturação do mercado, está bem? Olhando então agora a força compradora e a força vendedora, olhando aqui as moedas inativas para mais de um ano, vinha caindo as moedas guardadas, o pessoal vinha colocando no mercado essas moedas, e agora me parece que eles voltaram a guardar também um pequeno sinal de reversão neste exato momento, está bem? Não me assusto, ainda não acho que a gente vai perder aquela onda que nós estamos agora, nessa onda entre 31 mil e 36 mil dólares, porque não estou vendo os spikes de Bitcoin acontecendo, quando eu acompanho aqui no site da CryptoQuant, eu não vejo spikes, está vendo? Quando vai ter quedas mesmo, de verdade, a gente vê esses spikes altos nos Bitcoins entrando, está vendo? Exchange inflow, o inflow não está tendo spikes de muitos Bitcoins entrando, como a gente vê quando vai ter um sentido de queda, então eu vou continuar observando isso, para ver se realmente vai ter algum spike, se tiver algum spike, a gente dá um jeito de divulgar para vocês, nem que seja no nosso grupo lá, está bem, pessoal? Então acompanhe os grupos também, no Discord, no Telegram, acompanhe todos os grupos para você não ficar de fora das informações. Para finalizar a análise de hoje, queria falar para vocês aqui sobre as reservas que tem de Bitcoins nas exchanges, em todas as exchanges. Esse valor vinha caindo, vinha caindo, vinha caindo, só que veja só que desde o dia 19 de outubro até agora, ele está subindo, ou seja, tem mais Bitcoins nas exchanges prontos para serem vendidos, isso é ruim porque acaba aumentando a pressão no mercado e pode ter uma certa volatilidade por conta disso, então nós estamos agora, nesse exato momento, com 2 milhões e 48 mil Bitcoins nas exchanges. Então, galera, o que eu vejo é que nós estamos com uma resistência forte aí na região dos 36 mil e poucos dólares, que vai ser difícil a gente ultrapassar, devemos sofrer algum tipo de correção e a gente tem que ficar só de olho no suporte do Bitcoin. Não perdendo aquele suporte, nós podemos ter aí mais uma onda de alta nesse último trimestre do ano, que eu havia dito para vocês que ia ser um pouco mais forte e realmente está sendo, tá bem? Quem sabe essa super alta que nós estamos esperando aí vai aparecer lá para dezembro, justamente quando sai o resultado da divulgação dos ETFs, da aprovação dos ETFs. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana, pessoal. Não se esqueçam de ir se posicionando no começo de 2024 para aproveitar essa boom run.